Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do 6 Ciranda Cirandinha. E aí, crianças? Já acordaram, tomaram o cafezinho quentinho gostoso? Eu já tomei o meu e estou ansiosa para contar a história para vocês hoje. E vocês estão esperando a nossa historinha, né? Então, a nossa historinha de hoje fala de um bichinho assim bem fofinho. Vou dar uma dica, ó. Anda assim. Hum, descobriram já, né? Mas antes de começar a nossa história, vamos cantar a nossa musiquinha de novo? Olha a história, tindolelê, olha a história, tindolala, olha a história, tindolelê, é a história que eu vou contar. Olha a história, tindolelê, olha a história, tindolala, olha a história, tindolelê, é a história que vai começar. E aí, já descobriram de que vamos falar hoje? Que anda assim, ó. Vou dar mais uma dica. Esse bichinho gosta de estar em meio das plantas. Porque eles se alimentam de folhinhas. Sabe aquelas folhinhas bem verdinhas, bem suculentas? Hum, quando encontra uma plantinha assim, cheia de folhinhas bem verdinhas e suculentas, ó. Ó, devoram tudo. Por isso que são bem fortinhos. O nome da nossa história de hoje é... A Lagarta Lala. Viu? Olha como ela é fortinha. Que linda, não é? A Lagarta Lala é uma história que tem vários autores. Mas eu escolhi a versão de Letícia Machete. E essa história que fala da Lagarta Lala, fala também de um sonho que a Lagarta Lala tem. Um grande sonho da sua vida. Vamos descobrir? Que sonho era esse tão grande que a Lagarta Lala queria tanto realizar? Era uma vez uma lagartinha chamada Lala. Ela tinha um grande sonho que era aprender a voar. A Lagarta Lala passeava muito por todos os jardins. E onde tinha bichinhos que voavam, ela ficava pensando, ó, como eu queria ser um bichinho desses. Então, ela passava o dia passeando entre as plantas, no meio das árvores. Sempre que terminava o dia, a Lagarta Lala voltava para casa muito triste. Porque ela não tinha conseguido realizar o seu sonho. Sempre que ela via um bichinho voando, ela ficava pensativa. Ah, se eu soubesse voar, como é bom voar. Deve ser muito gostoso ficar lá de cima, olhando as plantas aqui embaixo. Aí, ela sempre pensava assim, será que um dia eu vou realizar o meu sonho de ser igual um passarinho? Mas a Lagarta Lala tinha que entender e aceitar que ela era uma lagarta. E a lagarta não voa. A lagarta anda assim. Tem muitas patinhas. Para voar, ela precisaria ter asas. Sempre triste, ela voltava para casa chateada, sozinha, depois de tanto andar. Mas, um certo dia, ela já estava cansada de andar e voltando para casa triste, quando ela ouviu de repente um barulhinho assim. Ei, psiu. Ei, psiu. Sabe quem era? A fabulosa Borboleta. E quando ela olhou que viu a Borboleta, aí é que ela ficou mais triste, porque ela queria voar de qualquer jeito. E a Borboleta foi logo perguntando para ela, ô lagarta Lala, por que você está triste? E ela foi contar, sabe o que é Borboleta? É que eu queria muito, muito aprender a voar, porque eu acho que deve ser muito gostoso. Voar. A borboleta falou assim para ela, olha Lala, se é um sonho, não desista. Quem sabe um dia você consegue realizar o seu sonho. Lala ficou até feliz com esse incentivo, né? Assim, a borboleta ficou falando, falando, minha querida, não desista. Persista muito no seu sonho, porque quando a gente tem um grande sonho, não pode desistir. Tem sempre que pensar e imaginar que ele vai acontecer. Lala acreditou. A lagarta Lala foi embora, para sua casinha. E depois disso, nunca mais ela apareceu, sumiu. E todos os bichinhos que gostavam de Lala, ficaram se perguntando. O passarinho, a abelhinha, sabe quem também? A joaninha. Voando e perguntavam para os outros amigos, alguém viu a lagarta Lala? Ninguém sabia onde tinha ido para a lagarta Lala, porque ela sumiu de repente e nunca mais apareceu. Mas, um certo dia, apareceu no céu voando uma linda borboleta. Voando e todos os bichinhos ficaram admirados. Quem era aquela borboleta tão bonita? A lagarta Lala voava entre as plantas, toda feliz. Tinha realizado o seu sonho. Era ela, a borboleta Lala. e os bichinhos ficaram tão felizes que ela tinha realizado o seu sonho, que aí foram voar juntos. Joaninha, abelhos, passarinhos, o besouro, todos os bichinhos. Lala, tinha realizado o seu sonho. Está vendo, crianças? Não se pode desistir nunca, nunca dos nossos sonhos. E vocês? Tem muitos sonhos, não é? Eu sei que tem. Então, nunca desista. Persista nele, ó. Sempre, sempre imagine que um dia tudo o que vocês querem na vida sonham e pensam há de se realizar. Com uma borboleta Lala, ó. Viu uma linda borboleta. Assim, termina a nossa história de hoje. Mas antes de terminar, vamos regar a nossa sementinha. Lembram, ó? O vasinho, a sementinha está aqui. Beijo, crianças. Tchau.